A gente, pode virar aquela? Minha toda a partida, não está. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 O que é um filtro é esse da porta da água? O que é isso? 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 O que é isso?